E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. E no nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês, o vídeo ainda não está aparecendo aqui porque ele está em privado, mas eu ensinei para vocês como deixar o Facebook em português, está até aparecendo ali mesmo, está aparecendo mesmo sim, como deixar o Facebook na linguagem português. Então, se você está tendo algum tipo de dificuldade aí para trocar o idioma do aplicativo, ou por algum motivo o seu idioma trocou automático, você vai clicar no card que eu vou colocar aqui em cima, assistir esse tutorial até o final e deixar o seu like, porque no vídeo de hoje você vai aprender como mudar a data de nascimento no Facebook. Como que a gente troca a nossa data de nascimento na nossa conta do Facebook, tá? Eu vou mostrar para vocês, é super simples, tá? O passo a passo todo. Então, eu vou abrir aqui o Facebook. E agora a gente vai ter que ir lá no perfil do Facebook. Então, nós vamos clicar ali nos três risquinhos do lado do sininho e embaixo do ícone do Messenger. Agora a gente vai clicar ali em ver seu perfil, que é em cima do meu perfil mesmo, Thaís Carolina, para eu ir lá para as informações do meu perfil. Beleza, estou aqui no meu perfil do Facebook. Eu abaixei a tela um pouquinho, só para aparecer aquela opção ali, editar detalhes públicos, que está embaixo das minhas informações do perfil, em cima ali de amigos, tá vendo? Editar detalhes públicos. É nessa opção que a gente vai clicar. Então, aqui nós temos o meu perfil do Facebook. Tem várias informações minhas, pessoais. Então, a gente vai descer um pouquinho. Vou descendo isso até a gente localizar a data de nascimento. Aqui deu uma agarradinha. Então, é porque a gente tem que clicar ali na opção editar informações da sessão sobre. Aí abre outra caixinha, com várias informações aqui, olha. E já habilitou para a gente ali, informações básicas, tá vendo? Tem ali o gênero, a data de nascimento e o idioma. Então, eu vou clicar ali em cima da minha data de nascimento. Ah, não, perdão. Eu vou clicar ali, ó, em frente a informações básicas, eu tenho a opção editar. Vou clicar em editar. E agora a gente tem a opção aqui da troca, olha só. Aniversário, o dia, o mês e o ano de nascimento. Então, tem uma nota super importante ali no ano de nascimento. Esta é a última vez que você poderá mudar a sua data de nascimento. A sua data de aniversário. Então, trocando dessa data atual, você não vai conseguir trocar mais. Tá? Então, só troque se você tiver, por exemplo, com a data errada. Ou quiser colocar alguma data específica aí. Tome cuidado na hora que você trocar, tá? Para trocar, você vai clicar em cima do dia. Tem uma setinha ali em frente do dia, ó, 22, ó. E agora eu seleciono qual dia que eu vou trocar. O mês é a mesma coisa, ó. Você seleciona o mês e o ano da mesma forma, tá? Então, a partir daí você vai selecionar o ano tudo certinho. A data completa. E você vai clicar na opção ali, ó, lá em cima em salvar. Que assim que você colocar informações diferentes. Por exemplo, quando a gente faz a troca de alguma informação. Ele habilita o salvar lá em cima em azul. Tá vendo? Ele habilita se a gente trocar. Então, vou deixar o meu do jeito que tá. Porque a minha data tá correta. As minhas informações estão corretas, tá? Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão. Pode colocar também aí nos comentários. Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo. Já deixa o seu like. A sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho. Pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.